E sabe? Nonde está? Essa pista é na vida real. Qualquer pessoa pode olhar com 10. Apaga o meu portódio e vai olhar com 10. Uaiiii! Olha neste! Opa! Espera lá que isto... Deixa ver... Options... Controls... Olha, mas estás jogando Holy Cross? Hã? Estás a jogar Holy Cross? Não, não é Holy Cross. É sim? Não, não é, tu sozinho. Ah não, é Holy... De... Deixa eu ver... É... 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 Tem que ir... Configuração... Soft Lock... Mano, como é que vem isso? Tch... 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 Isso não é dirt 3, eu acho... Não, eu dirt 3. Tch... Mas pudeste de 3... Tch... Hummm... Ah... Asse não é... Como é que uma pessoa anda para trás? Como é que eu ando para trás aqui? Para trás? Não sei. Não sei como é que eu ando para trás. No... Como é que eu ando para trás aqui? Trava, trava. Estás cometer alguns dedos para a prova. Eu estou a fazer a boa da força. Eu não gosto disso. Espera, eu tenho que tirar... Espera, espera, espera. Eu tenho que alterar aqui isto. É... Onde está? É! É isto a... Vai ser. De nada. Eu não sei se dá para alterar isso. Tu quem é esse, Gilga? Calibrate device. Eu queria abaixar um pedaço a força do... Isso deve ser doer nisso. É porque ele... esquece. Deve ser doer nisso. Olha, vou deixar assim para já. É porque você tem que ver isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, Gilga. Vibração e força. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu não sei que ele. Eu sei o assalado. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Steering, Steering Center Force Wilton Ok, tipo... Ah, é, é este, é este Quando ele puxa pelo swing Yeah, yeah, yeah Mas não tem que poder ver... Ai, diz para que coisa as suas estão Não sei o que... Ele estava sempre a puxar o swing, cara Eita Este volante é no meio do corre Sabes que, sabes que os voantes na vida real são assim, não? Ui! Eita Esta câmera também Isto cá, este é a ultracondução, não dá nada a ver Eita Anda para trás... E agora, já não anda para trás? Já fiquei ok Eita Isto é o chevalho Vamos ver se o gachão louco Se o gachão... Se o gachão... É bom Ué, não sei andar para trás aqui, mano Os gachos não fazem tanto baralho F*** Que velho O que é que está ficando... Eu perguntei o... Talvez... Mas é enfrentado, não é isso Agora eu não retiro de eventos, sim, eu vou sair daqui A cena daqui do Dirt Halley é que eu... Parece que não tenho nada desbloqueado Desbloqueado? Como assim? Desbloqueado, pistas, não tenho muitas Não, então, tens as pistas Aqui na carreira Não, não, custom event Ok Eu escolhi o da Alemanha Da Alemanha fixe, cara Esta? Não sei, eu não estou a ver Alemanha bomholder Sim, agora escolhes tipo 3 3 ou 4, tipo destas E depois é que escolhes as pistas, não? Aqui são 2 pistas Open Aqui eu vou meter open Ok Ok Ah, é para o solte Agora eu estou a entrar em esta terra Agora eu estou a entrar em esta terra Agora eu estou a entrar em esta terra É terra É terra Não, agora é essa? É estrada, é estrada Acho que eu estou a entrar em esta terra Ok Eu vou conduzir Talvez para onde esta série Misha velha está chegando Ok Não gosto Não gosto Com a música aos bois Choo 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 Não gosto de ver Não gosto de ver Não gosto de ver Mas acho que parece que vive em câmera de loupe Hum É pai, eu sou o quarto pai Vi Vai Vamos lá Vamos lá Mas ele tem que alterar aquele ainda Ainda não estou satisfeito Hummm, será aqui? Não, aqui não vai ser. Tem que ser lá dentro. Deixa eu vir aqui e vou ter que baixar um pedaço aqui, mano. E vou meter Zay só para ver se há aqui o que quer. Tem que ser lá dentro. Tem que ser lá dentro. Não, não meti sem. Ele tem sim para algum amor hoje. Fogo mais Skyz LXAD eu já não te ouvi toda esta condição. Isso aí tu tens que corrigir o voar no volante. E tipo... Pronto, já não sei andar para trás, já fiquei aqui aí. Onyx, como é que não gosto de andar para trás aqui e nós estamos procurando aí. Ai o caramba... Onde está um quadrado? Ah... É... Fogo. Fogo. Ah, f***. Fogo. Bem tudo. Colocando... Mas parece que está muito sensível o volante. Tu... tu não mexeres naquela edição. Se calhar, tu és demasiado sensível. Não, mas eu acho não cheio. Espera aí. Foi aqui, não foi? Não. E aí, pá! Não, eu preciso ir no advanced settings. Olha o centro. Ah, eu lembro. Eu não sei. Você viu. Calibrate. Ativar. 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 Colasso. Ah, assim, tá mais feio. Ih, mas assim, ainda tá mais sensível. É aqui, né? É. É. Se eu pusei, imagina, se eu pusei mais curva, ele deve ficar muito, exatamente. Acho que assim vai ficar melhor. Bom daí, ó. Fogo. Fogo. Não, não quer diferença. Fogo. Fogo. Ah, já vi. É aquele primeiro que parecia que tava, velho. É. Fogo muito melhor. Não se compor. É essa incêndia, dá a peca. E aí, que diferença. Espataco. 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 Apai, não sei andar pra trás neste fogo. Verdeiro. Não sei, aí, mas tu tens de perder... Não sei. É isso aí. É isso aí, pai, tu tens de perder... Olha que diz. Break pedal. Tu tens de perder aí um pouco de tempo na configuração do volante? E aí E aí, fã, tá lindo É sim sim Vai Caution breaking turn, open hand, been right, don't cut. Turn back, you left, don't cut. 150. Eu não sei se você quer fazer o que ele quer dizer. O que ele quer? Sim. Tem que tramar. Eu acho que vou ver qual é a próxima. Eu acho que dá para configurar também a câmera. O momento do Gran Turismo dá. Open slot, 80. Caution had been left, down, into a Q, right, down, into left, 6, 80. Vou agassar ele. Point, 6, 80. E aí? Como é que mete-se? Ou... 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 É no... É no pedal do... Travar. Só que o quarto tem que estar parado. Os testes... E esse... E esse pedal do moio? Os outros para acelerar. Não, o do moio é para travar. Não, o do lado esquerdo. Obrigado. Não, não uso. Aquele é só para... Para quem quiser. Só para parar o meu. Para descansar. Aquele é para quando eu usar o... 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 O o o... O o... O... É... É... O que tem que ser... O... É... A... Não... É... Dá umestial esse dinheiro desio... O... Eu queria experimentar mesmo uma que fosse estrada, eu acho que é tipo no Monte Carlo, não é? Sim, o Mónaco é estrada, só que aquilo é boa, é estreitinho, é nudo, é um modo Eu gosto dessas macequinhas, é um gajo na zona meia, ahah, 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 ahah... Bem, vamos lá... E não me diga que o quadro está a poua, deixa-me-se. Imagina, eu quero jogar este manual. Pô! Pô! Ah, patarinhas dos 300. Ah pô, é que esse trava-lhe muito mais cedo. É, este... Um... E estava a conduzir aquele... Aquele... Aquele viper. Ele não vai. E aí... E aí... Ah... 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 Onde é que comecei a comprar uma camara para filmar? Veja que é a conduzir. Ah, mas esse... Uma tutela nova. Não sei. Não, mas quando faço as lábios para o parceiro... O... A tua camara não tem... De ação a mais. A camara... Qual? Bacana. Sim. Não. Mas... Tem um trepé. Oh, ele foi do equipo. Tem... Tem um trepé. Trepé... Não. A cá tinha segura. Um... Do tipo de direção... Um... Do tipo de direção... Do tipo... Do tipo de direção... 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 Do tipo... Vé, porquê é que tem sempre um coagalho de uma pedra? Ok? Olha-me este bloco que eles metem aqui... Descento. Velhou, hein? O que é que tu te cortas? Ou se tu cortas a carne? É, é mesmo para não cortar. Claro. É, peço o grupo, vai. Ah, aqui eu estou me envolvendo o que ele está descendo. Não aparece, não sei se... Não sei se não diz as coisas, mas aparece. Vim, velho. Olha, o pessoal está a gostar de que eles estão a aplaudar ele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, obrigado, obrigado, obrigado. Já, quem é? Quem é isso? Quem é isso? Ela deve estar pudre de bebe desta hora. Ei, fogo. Esquece, mano. Eu vou tirar para o quarto se estragar agora. Tiraram a opção do quarto se estragar. F***. F***. Imagina um guai chegar assim. Eu fui da prova. Opa. Téia. Não é por favor. Olha a Chiara, olha a Chiara. Pô, que você... O que é isto, mano? Quando ela deixa que está tudo acabado Mas eu estou grávida Desculpa que ela usa Vamos lá, vamos lá O que você gostaria de reparar? Isto é o mais importante Radiador Um triângulo Um triângulo que pôs à rua Ok Tá igual Um triângulo 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 O que é isso? Eu acho que a gente não sabe o que é isso. O que é isso? F*** 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 N Elementary hep anderes Sorry Sorry Never F*** This error O que é que é o controle da minha espécie? Sim, sim. O que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é que eu tenho? Onde está? E quando comecei a apanhar o jet do dirt no comando, era quando eu andava mais devagarinho E tipo, eu fazia os melhores tempos Tipo, sem estar sempre a acelerar E tu, tu usas o... tu travas com o estirno ou não? Ué, ué... Não gosto, tenho que usar mais aqui a outra mão não, tá bom Muito calma Hã? Ei, altamente Ah, f**k Tch Olha, vai Calma O TIF que eu em primeiro, não se preocupe Vai É, f**k Que desculpa É isso, já tá... O quarto já tá... ele já me tá... Já? Tchau, tchau. Dorma bem, tchau. Tchau, tchau. Fua. Não vai deixar a Playstation ligada hoje? Fua. Tchau. 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 Quase já tá abriá pro outro lado. Já tá tudo... Já são tudo altíssimo. Boa. Tchau. 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 Rapaz. Eu gosto de tudo podre. Olha a veste. Tchau. E devagarinho. Acho que é a fã. E o que faz um vale da Grácia e da Laves. Laves para cair as duas. Só que é terra. Terra. E a Grácia é a estrada. A Grácia é terra. O lugar esta pista é grande. Ele foi. E a região da Unida. Há vas lá dentro 그게 afíso. Tchau. Veja desta pista, até bom. O que está acabando? Não tem o poder. O poder está acabando. O poder está acabando. Ah é? O poder está acabando. Apenas o poder. Ok. Apenas o poder está acabando. Apenas o poder está acabando. 200. Eu acho que vou para o poder não ficar identificado. Ah, a condição é diferente. É um estilo diferente a condição. Estou aqui. Tu tens que mexer muito mais os braços. O carro não descontrolar. Estás a perceber? E ele está em troca. Estás a ver. E ele está em troca. Sim. 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 Eles dizem que os pilotos de Raul Day são os melhores pilotos do mundo. E por acaso eu acho esse. Vamos ver um carro Raul Day. Sim. Sim. Ele está uhقínio. Ok. Ok, eu tenho que baixar o som do jogo que eu não resolvesse muito bem. Fua, rapaz. 500 mil? Ah, rapaz. Como é que conseguiste? Ah... Bem, eu vou fazer aqui outros. Gracie ou Wells? Qual é que eu faço? Como é de ouvir se hoje vai o PGO? Ah, faz Wells. Hoje vais comprar o PGO. Vou colocar o Clube. Ah, já sei. Eu vou fazer na outra. Deixa eu ver o Monaco. Ah, vou fazer Monaco. Ah, eu tenho estrado as fios. Ah, é isso. Tem tipo madeira. Parece madeira. Ah, tipo peste a 100. Ah, um outro parece o... Sem menos muitas neves. Pois, e tem que ver... Asfalto, no 22%. Tem que ser o que... Ice, 1%. Asfalto, 98%. Tem que meter aqui... Mas tu podes mudar o... Ah, o tempo. No arrião ali. Deixa eu ver... Hum... Meterei estas três. Assim. Depois aqui é arrião. O arrião é aqui. Assim. Pois, mas... Continua... Ya, pode ser assim. Sem... Este. Já sei. Ok. Hum... Certo. Depois... Carros. Acho que vou usar aqui os anos 2000. Ou então... Destes assim mais pequenininhos. E o Forgecord. Eu adoro o Forgecord. Especialmente. Ou então... Olha aqueles do grupo lá. Andam ou? Qual é que eu escolho? Então... Para essa prova... O que eu escolho? Especialmente. Sim. Especialmente. Especialmente. Aliás. Diz grupo A, mas não. É grupo B. Especialmente. 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 O Hyundai. Ou Volkswagen. Especialmente. Eu gostei do Hyundai. Uma vez que conduzou aqui. Pode-a-sere. Tenho que pôr a... sem damage. Não sei se tens que pôr isso antes. Ué, vamos ter que fazer provas outra vez. Claro. Como que... ah, agora eu vou ver aqui o gajo a conduzir o vinho. Deixa eu ver. Deathmaster 150. Ah, eu acho que não vai dar aqui... Não, eu cheguei a fazer. Esse campeonato cheguei a fazer. O que ganhei aí foi um quartam sós. Não, não. Sim, vou olhar para o desespero. Mas não sequer passeio à próxima hora. Tá, ele tinha lá gajo, que eu despeço. Não sequer... Não, não. Tu podes... Eu agora posso sair de lá. Tipo com o desespero. Durante uma hora ou duas, como falo. E piadas. Só que pagas menos. Não sei. Não sei de que. Quero... ... ... Pessoal que tem volantes em queda. Ah, pode ser. O Guax... O Guax ganhou. O Guax ganhou no final, que aquilo foi eliminatórias e tal. O Guax ganhou. O vencedor final foi o Guax que estava equipado a... Não, o Guax que estava equipado a... Não, o Guax que estava equipado a... A pilhote. Yeah. Ele até levava aquelas botas. De pilhote. ... Nossa, era um medo. Um doiguço. É. Oxe... Isso aí. Onde que é marginalized, não? Mas ainda para o carro não se estragar. Sabes, não é? E o que? Eu acho que é antes das coisas. Acho que tens de definir assim. Fazer o... Profile. Não, não. Estás a criar outra vez. É porque... Eu não encontro a Elano. Deve ser para aqui. Deve ser para aqui. Não. Não. Não encontrou a Elano. Mas sempre tem uma Elano. Não é nesse. Não. 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 Não tem essa opção. Mas é estranho. Não. 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 A gente não encontro olha. Ahhhhhhh. É a 할asia já. Rapaz. Fogo. Não amanhão. Din't de trabalho alí. Cão nada. Ciclose. olha amanhã mamora amanhã estou trabalhando noite só se o Toninho quiser hoje você é o seu solinho, você é o seu solinho você não quer dizer o seu solinho Eu não conto esse... Eu não conto esse... Eu sinto que não... 40K Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, não encontro. Falou que não encontros em lado nenhum. Na dificuldade. Mas é que nem isso, não encontro em cima. 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 Eu acho que não deve ter que ir, que diferente. Quero é para não haver estragos no corre. Se calhar não há. Para não haver. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não dá um pouquinho no norte Pô, eu acho que assim é mais fixo que eu não diria assim na estrada Ele não dá um pouco Ele não dá um pouco Para essa madeira aqui Para ser engenhado Estás a ver? É bem mais fácil de conduzir assim Parece que quando eu não gostasse fui para a encumbiada O que é isso? Foi Desculpa O que é isso? Já foi Por isso é que torna este jogo tão difícil Se não tem essa opção O que é isso? O que é isso? Simulador O que é isso? 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 F*** Eu acho que vou... Eu acho que vou instalar o Dirt Halley no computador E porque eles têm mods Com muito mais carros e pistas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simulador Mas tem mais pistas Simulador Ou se tem mods com outros carros e pistas E tem o Dirt 3 por causa E o Dirt Halley como já é um jogo Já tem algum tempo Mas vai que foi bom Simulador O que é? No teu computador Fogo, né? No teu computador Corre... Qualquer que eu use Qualquer coisa aí Vai começar Bem bem Mas o Dirt corre na bola Simulador Eu acho que o Dirt é novo E a gente Spinam em 1 1,5 1,5 Mas o novo Então, por exemplo Em termos de... De condição Parece que a noite não é realista Estás a falar qual? Do Dirt Halley Ou 4 Ou 4 Ou 100 E na... E na... Eu acho que é quando eles lançarem o Dirt Roller e D1. E tipo, essa cena é que não tem marcha atrás do T1. E se quer ver se não tem simulador? Sim. Uma vida frial para não ter de marcha atrás. Moras de boa, é uma coisa calca. É, mas fogo está além, meu. Isto é tão espatado. O tio Geraldo ainda não experimentou isto a sério. Sim, o tio... Não, mas... E reduzi aquela cena, que aqui estava muito forte, incomodávelmente. E como... E a sensibilidade também. É, mas como que mexeste no início, eu penso que não vai nem ser um prazer. Ou que mexeste no início e que não vai... Sim, sim. Exato. Isso é da hora para o Hebrea. Não teve uns headphones... Desconcentrar ou ver o que ele deixa. Sim. Aí é que vai descansar assim e tirar de novo. Sim. Ei, mas veja, isto dá outra pica. Sem dúvida, rapaz. Tipo, e tu a conduzir? E tipo... A fogo, não sei, meu. Estás a sentir a fogo. Tipo, idade de gozo. Estás a ver? Parece que estás mesmo a conduzir o quarto. Como é, não é a mesma coisa. Tens muito mais controle. Espatado. Fogo. Olha, o tio que já foi. Ah... Então... Já foram todos, então... Só nós aqui estamos. Rapaz, e como dizer isso com... Uma cana que consegue nada? Fica essa. Como? Uma? Uma pista de neve na... Ah... Yeah, yeah. Oh, pode. Uma bull dead. Isto é estranho. O fogo está além deste. Quando tiveres isso... Vou ter que fazer umas provas, mano. Agora... O... Apá, e tem que configurar isto para o computador. Fogo. Tem que dar, mano. E estava louco para experimentar o Project Card. Isto não vem um manual... De instalação. Não. Não vai. Por acaso. Vai que foi um... Um livretto de garanteia. Mas e se sabes onde é que tens que... Talvez configurar? Aqui no Windows tem uma cena que é... Uh... Dispositivos. Um... Hum... Que aparecem os... Uh... Joysticks e isso não é? Exato. Yeah. Hum... Isso... Isso... Isso não me aparecia. É que teve... É boeda estranho. O... Imagina... O software da Logitech reconhece o volante. Mas depois, quando eu faço um teste... É... Os botões não funcionam. Estás a perceber? E depois, quando eu entro no jogo... Também claro. Ele não... Não funciona. Não... Por exemplo... No... Por exemplo... No... No... No Project Card... Ele reconhece os botões... Mas não reconhece a roda. O volante. Quando eu ver, ele não reconhece. Nem reconhece os pedaços. Ele só reconhece mesmo os botões. Como se fosse um comando normal. Hum... Mas isso... Parece que é boé conflitos... Hum... Que... Dá... Não... Não sei... Depois... Não sei... Eu vou oito. Depois vou ver isso melhor também. Fogo... Mas eu estive a ler, rapaz... Tanto tem... E experimenta boeda cenas... Que stress... Eu já estava a ficar louco. Eu já estava mesmo... Ainda... Bem... Eu tive uma alegria tão grande... Quando eu fui comprar isto... Aí depois... Ao mesmo tempo... Fiquei com... Um... Pá... Uma raiva... Estás a ver... Ah... Aí então... Depois eu acabei por desistir... E liguei a Playstation... E pronto... Foi a melhor coisa... Porque eu já estava a ficar mesmo... Estressado... E aí... Eu já estava a pensar que era de feito... Do... E aí... E aí... E aí... É... Eu fui configurar o QE. Dxbox. Ah, sim, isso agora é fácil, com o imolador, por isso não. Ah, f***, eu já fui de clasqueta. Foi desclassificado. Ai, o caramba. Vamos fazer aqui outros. Deixa eu ver... A Finlândia, não é? Ah, não. Quer dizer... Olha, a Suécia é neve também. Quer dizer, tem neve, tem terra. A Finlândia acho que não. Não? Não. Ah, é terra. É terra. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, graças. E não tem, não tem menos. Será que é preciso desbloquear? Eu vou fazer, talvez, Suécia. Suécia é neve. A Finlândia. 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 Ok, vamos lá. Vou usar agora o Volkswagen. Ou então o Mini. O Volkswagen deve ser melhor do que um dos hoje. O Volkswagen deve ser melhor do que um dos hoje. O que 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 é? O que que é? O que que é isso? IcENDia. X Esperamos. O que que é isso? Fogo após o atrito que estou a sentir, nesta estrada, fogo! Fogo após o atrito que o atrito é uma onda de espada, não é? Não é? Ah! Aqui mesmo um guaje não pode acelerar a mente, senão despanha-se logo. Vai, só não quer que isto me estraga a meiaza, men. Já estou agora mais a ficar toda alcheada por causa disto. Ah, pode! Isto é porque eu ia vibrar. Ah, pode! Isto vai me estragar a meiaza, men. Vocês conseguem o voeiro? Espera, eu penso que vou ter... Espera aí. Deixa eu ver. Ela está bem presa. Só que... Vou ter que comprar um stand para isto. Não, tipo, isto é... Sente-se isto é vibrar. Estás a ver o teu comando da Playstation? Este vibra para aí o quente-pull. Tchau! 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 1.1. Grimes 100. 1.4, pulse junction, 130. Left 4. Overcut. And right 4. Overdruck continues for 80. Pode estar estreitinho. 60. Brimes 130. Keep right overjunct. Into left 5. Long overcracks. 150 over bumps. Uma curva logo a seguir a um solto, vou ver que essas estradas. Será que há pessoas que se metem lá depois da curva? Não, não. Que pressa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O GTA tem tantos modos novos desde aquela altura. Não, não. 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 Havia aí de eles fixos de televisão, acho 4K por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Poder trailer dos novos carros de WRC deste ano Que são os novos, muito firmes Parece o poésia este Tuve uma cabra, uma valha E a parte 3 A parte 3 A parte 4 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 A parte 5 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 Tirem, não come back. E para o lado, muito longo. E para o lado, três, crest. E para o lado, muito longo, tirem para 80. Cautionado, o lado, quatro, crest, jump, tirem 60. E para o lado, três, over, crest, 60, crest. E para o lado, muito longo, criação, e para o lado, criação, e para o lado, criação, e para o lado, um teste, o norte, criação, e para o lado, criação, e para a gente procurando e para está indo ao lado. Olha aí, já chegaste a jogar, foi Final Fantasy e ainda foi, eu compraste o outro. Eu também ainda não joguei o One Shock. Esse cheguei a jogar mas foi só um tutorial também. Ah... Yeah. Yeah, yeah. Eu amo o que eu estava... ''Forty, keep right over crest 40, keep right over crest jump'' ''Forty, 60 crest jump'' ''Immediate left pull long'' ''Forty, left pull continues 80 over crest, bump 1 crest'' ''60, small crest bump and right 3 crest'' Hmm Hmm Push 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Ui, esqueço. Não, não. Não, não. 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 Deve até ser... Começar a usar manual. Não, não. 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 O que é que é que eu lembro? Lembras-te o Diogo do jogo, quando ele tinha voando? Lembras-te que a gente ia lá fazer campeonatos de Colin McRae Lembras-te o Crest, small Crest, into right 4 over Crest, into left 2, right 6 60, right 4 long 100 over Bumps, and caution, small Crest jump, and right 6 over Crest, maybe 40, left 5 and Bumps, right 3 over Crest, open 60, Bumps, Pô, isto é bom chato, mano. A 9, na 9 é bom chato, mano. Agora, quando chegar ao volante? Eu já disse ao Diogo. Dizem que tem que combinar um dia aí para fazer o volante de ar. Quando vocês estiverem aqui, pode-se fazer isso. Sim, eu fiz. Mas fogo, não gosto de ganhar o jet deste. Vou ver. Ah, pás, op, ele está a me fugir. Este é por cura, ei. Estás por cura? Sim, porque ele não está fixo no chão, então está a me fugir. Ah, f***. Isto é mesmo... É mesmo simulador, não precisa ser mais, f***. Só faltava às pessoas virem as dores. Está demais o estilo. É por isso que um gosto com o volante aprecia muito mais o jogo. Foi este que jogo. Foi este jogo que me... Quando saí, me deixou o look para comprar um volante. Não é muito, não é? Não é muito, não é? É, quando a gente começou a falar... Que até eu estou aí... Compreido. Está. Mas o fórmula não reposte também é um jogo muito fixe. Ah, eu cheguei a jogar. Vou ver se mete aí a sacar o do M. O que é? Não percebeu. Vou ver se mete aí a sacar o do M. E para o caso, cheguei a jogar... Algumas vezes. No portácio do Keytime. Eu acho que cheguei a jogar, mas já fui há uns anos. Eu acho que esse se calhar bom estava no computador hoje. Eu gostava de ver se ainda configurou a ver se hoje. Mas acho que já não vai dar. Vai ser para amanhã, se calhar. E o portil da manhã, não? Às oito e meia. Ah, pois é. Eu não vou ver. É, na casa do céu. Eu não vou sentir. Pois. Discutivo. Davos. Davos. Às oito e meia. Bem, vamos lá. 5,4,3,2,1. Para, isto não está bem. Isto aqui não está bem. Ui. A Katia, quando chegar de manhã, ela vai ficar louca a ver isto. Tchau. 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 3 over 1 Opens long, 60 Right 4, 60 over small crest 4 long, tight 10 And right 2, keep in Into left 2, long, 100 through dip Care, right 5, continue to auto-press 80, right 5 over crest Tightens, don't cut And left 4, into right 2, 40 Left 3, long, keep in Left 4, over crest Point 3, long over crest It's a good thing, man It's a good thing, man It's a good thing It doesn't have anything to do It seems that you are... ...a suffer a lot more And you are, in the end In the end, you start to appreciate a lot more ...I don't know what the other way It's a good thing, man In the middle, it's a good thing It's a good thing, man Look at all the things 40, I want to pick up How you need 6, I want to pick up Maybe I want to pick up E o lado 5, 1,5, long, crest E o lado 5, 4, right, crest E o crest, 40 E o lado 3, 1,5, long 11,6,100, over small, crest, bump E o lado 5, into right, 4,100 E o lado 5, 100 em 2, 3 small press, bump 60 press and right and right continue for 18, 40 press right and forward, bump 60 keep mid over press, jump maybe 40, keep right and over press jump maybe 40 left 6 and keep right and small press bump to finish oh god rapaz ai not bad, not bad you guys didn't get anything here I was just you are doing in 20 now if you go to career you already get 1 and you can buy this is a hill climb this is what you are doing you are going to do the first if you go to the mountain USA is 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 O fogo já tem o robo quadrado de estar aqui Não existe um gajo, um youtuber português que é o Rad Weasel Ele é um profissional, ele joga boi a jogos de racing E por acaso é um gajo bacano lá, já deve ter uns 30 e tal anos Não é aquele gajo que mandaste de uma vez? Ah sim, deve ser Ele é com 10 Estes gajos cá chegam hoje O som deve mudar uma velocidade, engraçado Isto nem sequer tem indicações, meu Do copilhote Não, 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 tu tá chozinho Ah, é assim Ah, por isso é que ele tá a mei, não é? É Ah, então é esse Isso é igual Eles começam a ser peixes Com os olhos fechados Essas peixes, isso é muito a ver Essas peixes, isso é muito a ver Essas peixes, isso é muito a ver Como fazem o meu caminho É Isso é assim, por favor Sim Meu Deus, o... Eu acho que tem um record Nessa pista Que tu tá a fazer É Eu acho que é um Eu acho que é um bloco do oi É Isso é verdade Eu vou mudar de polícia Eu acho que é isso É um bloco Eu não quero dizer Ogros Perda um Perda qualquer coisa ou o que foi Ogros Perda um Perda qualquer coisa ou o que foi Por que a parada ele recupera? Não foi para lá fome. Há mais de noite não, porque isso não rolou. Não dá. Eu esqueço, mano. Já não dá. É se assim já não dá. Eu vou me restaurar. Eu vou me restaurar. Eu não estou falando. É? Eu não estou falando. Sim. O que é que eu quero dizer? Sim. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Não tem nenhum vídeo de atuação. O que é? Já saí um? Como é que já saí um pneu trova este? Eu não estou a... Não possuiu. Não estava a conduzir. Não estava a conduzir. Não estava a conduzir assim tão mal. Acho que é a hostels cheia desse. Recover vehicle. Agora, e podia haver Aerodrive Club também. Mas... Isto é só uma prova, mas dá para... Ajoelar sequer tudo. Ajoelar sequer tudo. Ajoelar sequer tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.